Eita, olha que biólogo, aqui também, olha, tá lindo, aí tá mais bonito que a gente, a farinha do pai, né? Ei, melequino! Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Taca Vida, estamos aqui hoje com a presença ilustre, o Diegão. Turbine Família, pra quem não conhece, procure aí no YouTube, vou deixar na descrição aqui pra vocês. Rapaziada, hoje estamos aqui pra mexer no golzão, o golzão hoje vai pra faca. Na verdade a gente até começou a mexer um pouquinho, soltar umas coisas, agora vamos tirar radiador, intercoolio, escoizarado, pra gente poder mexer mais com tranquilidade no espaço aqui, que tem coisa pra fazer e vocês vão acompanhar em primeira mão, fechou? Bora pro vídeo então, que é bastante coisa pra gente fazer, fechou? E aí Aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem como não reclamar Essa pancadinha que você deu ali No osso ainda Isso não existe Deixa eu prender essa porra aqui Só tem que pegar o costume de pegar copo de plástico Não tenho copo de plástico É sério, lá no piá Eu chego cedo lá É duas cópias do almoço e três quatro Caralho É bastante Agora tá presinho, ó Tava solto essa porra aqui Aí rapaziada Prendemos aqui, já achamos um defeitinho Agora só aqui Que daí isso aqui é lá no carro mesmo E é só O resto é a pressurização que prende Nossa, mas tá sujo, hein É, depois dá uma lavada nesse troço aqui Olha só Míserico Tem que lavar e polir, né Porque alumínio, nojo Tive vontade de meter um preto fosco ali Tive vontade de meter um preto fosco ali Agora Bom, demos uma geralzinha Afrouxar esse câmbio aí Deixa eu Soltar o bicho Ô nego, vê se esse macaco tá certo aí Hã? Vai quicar essa porra aí Tá, tá aí não tá Deixa eu pegar um cavaleto, então Pera aí Agora eu tinha ouvido que ele tá Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo Deixa eu vou colocar um cavaleto aí Então tá bom Só sai de baixo aí, só um pouquinho Só pra cortar o cavaleto Só matadinhas, ó Nasce de novo, né Vai nessa Aí Pera aí Deixa eu botar a chave Vai Não, vai enroçar Vai mesmo? Aham Soltou um pouco Então? Ah, já tá solto já, filho Tá solto já Então vai, espera aí Não, não, nem precisa Então vai Eu tô soltando a mão aqui Só travar Ele soltou, assim A gente tinha enroçado Aí, pode Fechou, co Ó Aqui dentro Do outro lado Agora Do outro lado eu acho que agora é só eu Outro Ui, ui, ui Foi nada não Foi mal Não Deixa eu afrouxar primeiro Aí Ó Tá afrouxadinho Se você fazer força aí é bem ruim Vou pegar a outra 19 lá pra soltar o outro lado Eu vou pegar a outra 19 lá pra soltar o outro lado Antes de eu soltar tudo essa porra aí Eu vou eliminar o óleo que tem No motor Coitou essa aqui Vê aí se vai Muito apertado? Não, não Tá no justo Fiz boa Vamos melecar a mão aí Ah, tá limpinho Meu irmão Foi água cedo Nossa, parece que tem um pouquinho de água É porque o motor tá aberto, né? Tira que tá Porra, mas o óleoinho tá novinho, hein? Não, tá zero Nem carnissão não tá Ai, que bosta Ó, amarelinho, ó Ah Sabe quantos quilômetros tinha isso aí? Não tinha nem 100 Perdi o óleo Ah, perdeu muito aqui essas lugares que não jogou aqui Mas um turbeiro não tem que nos dar essas coisas, né? Não dá Não, já Já tá comprado ali já Oito litros Você vai jogar 4 mil de óleo mais de meio de ativo, louco? Não Não, é isso mesmo? 4 e meio, Cuso É doido? Eu vou te explicar o porquê Esse carro, ele joga muito óleo pra fora Mas é muito óleo Se eu vacilar É... Tipo assim, ó Vou lá na pista Não, ele joga Porque eu tenho respiro no bloco E o respiro do bloco que joga lá Não tem nenhum difusor, nada ali Entendeu? Nem um defletor, desculpa Aqui, pela tampa, não joga nada O meu, eu não jogo quase nada Joga Dá uma pingadinha assim, ó Sabe, um sprayzinho? Mas embaixo no bloco ali Eu preciso colocar um defletor Na vareta você não tem nada travando a vareta também Não Mas eu não gosto da vareta pra trás? Pra fora? Agora não mais por causa do respiro no bloco Ah, é Aqui, ó Tá vendo aqui, ó A minha vareta batia lá no piscinho Tá vendo um caninho aqui, ó É um respiro aqui onde era a bomba de combustível Então assim, eu coloquei isso aí Por quê? Isso não é perigoso? Oi? Isso não é perigoso? Por quê? Mandar muito óleo pra trás Mas não Apesar que toda vez se rola É, tipo assim Eu ando com 4,5 Então 4,5 É segurança o quê? É doido É verdade 800ml é mais que todo mundo usa É o litro a mais que o original Pra começar É Não, mas não dá nada Porque assim Não dá nada Porque estão dando Eu coloco 4,5 Porque assim Eu ando Sossegado Porque se eu esquecer Opa, ainda tem óleo E eu esqueço Tal do bicho desgraçado É isso aí Tal do bicho homem Tem que ser estudado Eu já perdi o vírus por causa disso Eu acredito Porque monta 3,5 Vai Não, nós montamos com 3,7 Não deu mil quilômetros Perdi o vírus Não, não Nós olha todos os dias Entendeu? Eu olho todos os dias Foi aí Pode ir fechar Eu só voltar ele aqui Pô, 4 litrinhos de óleo Com o bardal e tudo Foi mesmo Tá um cheirinho gostoso Dá vontade de ver Novinho Novinho, óleo Vou chegar aqui Pra não ficar Que bosta Nossa oficina limpinha Pensa na oficina limpa Limpa Adeboiada no pé Só pra começar Peraí Nossa Deixa eu colocar Que delícia, hein Imagina Que piseio Entortar tudo Não, já caiu uma Uma vez Vamos Lerdeza Aqui Porra 10 a 0 Pô, fera Vamos ver se vai dar certo Cuidado Consegue, nego? Bria a zona Não Eu é que você Vai fechar Beleza Então Peraí Deixa eu dar Uma birosqueada aqui Erga um pouquinho, nego Vai, vai erguendo Opa Aí Não pode ter muita dor Muita dor Vai, perga Muita dor Estraga A coisa que vai pra estragar Mas aí é correio O negócio já tirou tudo Vai embora a mão Sim Ali não, né Ali Aí já vai a montinha Pro saco Nego Pega desse lado Aí Opa Aí Consegue segurar aí? Foi Que eu tô segurando aqui Pode ir Você tá carregando quase Sozinho Tá Dando força Muita força Tá fora Pode não Vai tirar o cavalete aqui Deixa eu só tirar isso aqui É isso Que é doidinho pra quebrar É bom Vamos encostar Aí Fechou Beleza Vamos ver o que aconteceu O que aconteceu com os parafusos aqui Se entortou Entortou Óbvio Não dá nada Tem outro O que mais tem é parafuso 13 comprado Melecadinha de óleo Meleca mesmo Não dá nada Não quer se sujar Vai andar de up Não quer se sujar Não quer se acomodar Vai comprar um auto de aluguel Pra quem é ele Do Rio de Janeiro Aí ó Tá só Um no milho Um gol Um ponto zero Pelo amor de Deus Quer uma também? É bom Pega essa Quase que eu sorte Não Se afrouxar você Não Se não se afrouxar Não Não O que você afrouxar Eu vou atrás Isso não ficou muito bom Vou ter que te dar uma roupa nova Porque E é para estar isso Minha mulher não tirou da minha mala É para estar isso Não ia tirar né Não Sabe por que? É roupa muito preta Vai para a praia Ah Vai derreter né Porque na verdade Na praia É uma sunga E duas bermudas E uma camiseta Durante 10 dias Isso mesmo Porque a sunga Você chega da praia Lava e pendura E usa no outro dia E a camiseta Você coloca só para chegar na praia No ombro E A camiseta Você só chega na praia No ombro e guarda E pendura Na antena E serve para os molequinhos Usar Quando fica muito frio Móia deles Eu tenho isso Eu não tenho ele É verdade Eu tenho isso também Aqui tem uns 200 reais de notinha de dois Para comprar sorvetinho Meu Deus Eu estava lembrando aqui Eu teria que ver Essa embreagem Mas eu não vou nem ver Porque quando vê Aí estraga Entendeu? Porque você vê a embreagem Daí estraga É melhor não ver Na verdade é assim Esse negócio de bronzina Aqui eu nem deveria estar vendo Dá medo Tá andando muito Com o Rodrigo Cadê? Onde que eu estava? Aqui? Esse e o outro ainda estão soltos Lá para baixo Para você soltar mais Que ele não dá mais Então Aqui também está soltos Então Se você ver É pior Pega um motor Num ferro velho Mete no carro Mete pressão Mas não pode abrir Você abrir e fodeu Cara Você vai ficar 10 anos Andando Sim irmão Mas A biela é cara A biela é cara A pistão é cara É por isso que eu estou abrindo Porque zoa tudo Tá ligado? Se uma bronzina estiver ruim Com uma bronzina ruim Esmagada Você perde o motor inteiro Para debaixo Perde Porque eu perdi O que mais temos Sonto aqui Isso aqui Vamos dar o combo Filé do banho Nem olhe muito O que é que tem que escutar Nas conversas dessas Ele adora Ah Um parque Já soltei Já Tá conseguindo aí Não solta o suporte do motor Pois Tem um amigo Que montou O mecânica flex Ali pra mim Uhum Todo Parafuso Que ele solta É cara Solta ou aperta É cara Tô com a chave Eu tenho aí Eu tô com pregui Ele tem aquela pequenininha E a grandona Vamos trocar um pouquinho Toda Tudo 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 Caixa de rameia dele Ele é gordão Assim juliano Chega a ser engraçado Você vai fechar alguma coisa Você tá lá ajudando ele Lá vai lá fecha Depois que você termina Ele fala É burro né Deixa aí Depois que você termina Por que? Sabe por que ajudando? Aí Chavinha aí do seu lado Era só Branco Essa aqui é lugar pequeno Por isso que eu tenho A pneumática pequena Tipo ela não dá torque né Não dá muita força Mas ele pelo menos Encontre Aí a força Ele dá com a mão Dei uma vez só Que ele vai Lá Tem um bicho Preguiçoso É Você fala que ele é preguiçoso Não é esperto Eu vivo disso É isso é verdade Ele fala assim Não é hobby isso aqui pra mim É isso é verdade Praticidade né Querendo ou não Ele tá certo Não vamos discutir Também Que noxa Agora no dia que nós nos encontrarmos No evento Vai perder a amizade O que perder Ah pronto Ah pá A puta que pariu Estão vendo essa merda então É É bem isso mesmo Só pra ficar brigando Eu já montei Vai ficar brigando aí Mas homem do céu Desde o dia que eu Segura o motor O dia que eu falei Tô descendo Eu já te avisei Ó Parece que tá ficando Pronto aí né Vamos fazer alguma coisa Por causa dessas carnícias Que não se conheceu Agora vai Tem que virar mal Mal o óleo Segura aí Não pode Eu acho que pode segurar assim Tem que entrar bem prensadinho Bom Aí Eita O que é isso Eu acho não Olha que biólogo Será que Quebrou Pra não quebrar mais coisa Livramento de Deus Lembra É melhor não olhar É um detalhe Só fomos olhar as bronzinhas Da onde Deixa eu ver Que é isso É um plástico É um plástico mesmo né É um plástico E da onde Eu acho Escuta o que eu tô falando Quebrou A pratinha de mola Do cabeçote Desceu a válvula Certo Eu acho que foi Foi um Deus colocando a mão Quebrando aqui Lá pra não Não acabar óleo aqui E quebrar com o resto É que você ia perder o motor Ia Ia perder o motor Perde biela Tudo 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 Ui 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 Olha só que treta E se não estivesse filmando hein Ninguém ia acreditar Caralho Ninguém ia acreditar Segura lá pra nós O mais engraçado Sabe o que é isso aqui É ser o pessoal vendo Essa porra aqui Antes de nós É Tá ligado Vai Caralho Caralho Quanto Quanto Eu uso Quatro Na biela Nos mancal É É É um Plastiquinho Quatro não Desculpa Falando bosta É Seis quilos Nas bielas Eu não Tô Perguntando E aqui nos mancal É nove Original é quatro e meia Aperta igual ao cabeçote Igual ao cabeçote Cruzado E Aperta tipo Oito Depois sete Depois nove É isso? Não Eu começo com dois Aqui Eu começo dois Quatro seis Aqui É dois Cinco E nove Tipo Sempre Igualzinho Cara Que B.O. Isso Tem Da onde De água Porque é uma fitinha Tá ligado Uhum Fuce Ó Nossa Peguei show Pia Não vou nem trocar Tem mais coisa Tem mais? Ah não Isso é padrãozinho Isso é padrãozinho Porque caiu do óleo do Do que caiu as peças Né É não Mas é ferro Sim sim Mas é porque quebrou as coisas em cima No cabeçote Ah Quebrou em cima Daí desceu pro óleo Ah não Tá beleza Tem que tirar O que? Pra lavar Ah bomba de óleo sim Porque ele fica tudo aqui né Isso aqui daí tira Não não Eu tiro a entrada Deixa eu ver Ah filé do boi Vamos ver o resto Essa aqui Ui Caralho Pia Pensa num sonho de bronzina Aí pesada Aí ó Filé Só até sujei da minha mão mesmo Filé não Filé do boi Vê só As marquinhas de uso né Normal Bem filé mesmo Não tem nenhum relevo Nada 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 Aqui também ó Olha Coisa linda Aí tá mais bonito Que A farguinha do pai É Meliquino Escuta nós Pensa só Ai caralho Não mas eu vou falar pra você Esse plástico aí Me fez pensar Que tudo isso que aconteceu Foi um livramento Foi um livramento Porque assim ó Isso aqui ia tampar Metade da vazão do óleo Ou tudo irmão Olha isso aqui Outro É E ela Você viu que ela tava assim ó Só Sim Ali dentro Ela tava batendo aqui Na hora que puxava o óleo Vamos dizer Isso Na hora que ela entortasse Fizesse assim Olha lá o que que aconteceu Minhas armas Bela feita aí Piesada Não e da onde isso aí agora Falou que o carro que produziu isso aqui Tem uma fábrica de plástico Não vai saber Caralho Que eu tirei daqui Porque foi exatamente A biela que levou pancada ali Da válvula Que a válvula que quebrou né Vocês vêem lá ó Olha lá dentro também Mesma coisa Bronzininha ó Passa a mão lá pra você ver Vou tirar a sujeira Que eu coloquei Não é lá Bronzininha Show 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 Eu vou dar um conferir Nas outras bronzinas Só que no próximo vídeo Isso aí foi só Vamos finalizar o vídeo por aqui Porque já deu por hoje Porra Cadê o que tinha que dar né Pia Cadê o plástico Vou mostrar aí rapaziada Vou mostrar de novo pra vocês Olha isso mano Agora tá limpinho Cara Isso aqui tava dentro Cara Parece uma fita isolante Parece Parece uma fita isolante Não tá parecendo É que não vai dar pra mostrar no vídeo Depois não podemos tirar uma foto Mais detalhada Tá vendo aquelas plastiquinhas Sim Tá vendo Que ela tem uns furinhos nela Eu acho que é da bomba né A bomba de óleo Que tava sugando É pode ser Verdade Verdade Que mostrou Olha o tanto que marcou Ela então Cara Então já tava um tempinho né É verdade Isso aqui pode ser um fita isolante É que a fita isolante é mole Sim Só que ficou aí na temperatura Esquenta esse frio Esquenta esse frio Irmão O bagulho Volta a ser plástico convencional Caceta hein Puta merda Deixa guardadinho aqui Que isso aqui Rapaziada Que tal Meu Deus Eu tô assustado com isso aí Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo Tá meio rápido hein O vídeo acelerado Já tem uma hora de gravação Mas pra vocês vai passar Acho que uns 10 minutos aí Uma resenha Meio rápida Conversa Risada Tal E Essa surpresinha Esse susto aí Que rapaz Essa eu não esperava Não É o vídeo Quer ver ó Tá gravando até Uma hora e cinco minutos Sem corte pra vocês Não tem montagem Não tem nada Do jeito que vocês estão vendo aí Isso aqui nos últimos cinco minutos É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado O motor aparentemente Tá em ordem A gente vai Desmontar mais coisas Mas deve ser nos próximos vídeos aí Só pra vocês verem A gente vai conferir todas as bronzinas E lavar a bomba de óleo E fechado de novo Tchau Obrigado Fechou rapaziada Espero que vocês tenham gostado Diego Obrigado Tamo junto Você tá doido Se for pra vir Pra visitar Não vem pensando Que vai ser moleza não Fechou rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau